Estamos aqui novamente com os nossos rosalianos, pera aí que tem um bicho aqui caído, não tinha visto isso aqui. Eita, nossa família acabou de caçar um bauru. Eu nem sei se é esse o nome do peixe, velho. Não, nada a ver, irmão. Vamos seguir, eu tô aqui procurando e explorando mais uma vez. Será que a gente vai conseguir dessa vez se socializar mais com os outros? Eu quero guerra. Opa, olha só ali na frente, tô vendo esqueletinho, pera aí, vamos pegar, vamos pegar aqui. Aí, ó, peguei um olho. Olha só, que interessante, aqui tem mais um até. Vamos lá, vamos aproveitar. Aí, nosso rosaliano aqui cavador. Agora a gente pode tentar se socializar mais em vez de exterminar toda a vida dessa ilha. Porque os nossos rosalianos, né, vocês sabem que eles são meio sinistros. Deixa eu ver. Podemos tentar nessa família aqui, de repente. Será? Vou chegar bem na brotherage aqui, então. Aí, galerinha. Ó, já mandou um grito, eu tenho. Grito, eu tenho. Atenção, chegou o chatubo, hein, bandido escareca. Aí, ó, mais grito? Ah, tá moleza. Ah, mais? Ah, aí, ó. Nice, conseguimos. Beleza, precisamos de mais dois agora. Vamos socializar com esse aqui. Ó, e aí, tranquilo? Ah, mais grito? Molezinha, molezinha. Aí, ó. Aqui a gente vence no grito, né? Tá, vamos lá. Pode ser esse filhote que o bebê. Acho que fica mais fácil. Vamos ver. Aí, ó. Mais fácil mesmo. E conseguimos uma amizade aqui próximo ao nosso território. E beleza. Ali na frente eu tô vendo... Ih, rapaz, o que que é isso? Esses bichos aí esquisitos. Parece, sei lá, uma topeira. Eu acho que esses aqui a gente pode ser agressivo. Até porque eu não tô vendo muita vantagem desse amigo deles. No quesito de, tipo, quando a gente for recrutar, né? A gente pode recrutar aqueles ali, ó. Aqueles ali parece que eles têm uma mordida boa. Você não vale nada. Ali é perigoso também manter perto do nosso território. Porque depois se eles evoluírem e ficarem fortes, aí a gente, né? Vai ser uma coisa ruim. No caso aqui a gente tem que caçar quatro. Então, bora caçar. Bora ficar porrada nele. Ei, velho. Descendo a porrada aqui nele. Os caras. Vou tacar um veneno. Aí, ó. Ah, povinho, rapaz. Vem. Vem na minha. Vem na minha. Toma mordida. Toma veneno. Toma tudo. Ó o pau quebrando, pai. Ele ali tá fugindo. Não vai fugir não. Ninguém foge aqui. Só falta mais dois agora pra gente caçar. Ó, vai cair, ó. Deixar o nosso amigo bater nele. Aí. Caraca. O cara conseguiu derrotar o outro na telepatia. Ele nem bateu. Morri. Beleza. Tá se alimentando aí. Tranquilo. Deixa eu dar uma olhada se eu encontro mais ao redor aqui. E, rapaz. Eu acho que a gente exterminou todos. Ih, o que é isso? Olha esses bichos, véi. Que planta é essa? Esquisito, hein? Parece umas plantas carnívoras. Eu, hein? Deixa eu sair daqui. E estão se reproduzindo ainda. Opa, olha só. Vamos soltar aqui, galera. Bora. Uou. Ha, ha. Olha só. Ih, tem um esqueleto lá em cima. Coisa boa. A gente pode chegar lá. De repente. Ih, esses caras aqui estão bravos com a gente. Ah, se estão bravos, então cai dentro. Fica bravo com isso aqui agora, amigão. Fica bravo aí, ó. Toma. Vou derrotar esse aqui agora. Calma aí. Deixa eu pegar um espaço. Estacar veneno. Isso já era. Pô, os caras bravos com a gente. A gente nem fez nada para eles. Vou comer. Aí, pronto. Ah, tá fugindo aqui? Primeiro, vocês tentam brigar com a gente. Aí, depois, com fugindo, é medo, né? Hã. Volta aqui. Toma. Acertei. Ha, agora tudo bem, né? Toma essa. Faz os tapas e já era. Vamos chegar naquele ali, ó. Só falta mais um. Aí. Toma. Acho que esse aqui é o Alpha. Como que parece. Tinha bastante vida, tá? E eliminamos. Então vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? Vamos nos alimentar. E... Beleza. Aí, ó. Conseguimos nos alimentar. Ali tem outra família. Ó, essa aqui já é mais de boa. Parecem ser até escorpiões do deserto. Sei lá. Ó, vou tentar chegar na bradeiragem agora dessa vez. Chegar bem na mãe. E aí, cara. Solta o grito. Aí, ó. Eita, nossa. Aí, conseguimos. Chegar nesse aqui. Pode gritar. Não, dança, eu não sei. Eu quero grito. Grita pra mim. Vai. Ih, começou a chover, velho, do nada. Grita, vai. Não quero dança. Eu quero grito. Esse aqui. De repente a gente consegue. Vocês não perceberam que eu não sei dançar? Acho que não perceberam. Dá o grito. Dá o grito. Gritinho, gritinho. Aí, ó. Agora sim. Aí, ó. Agora só mais um. Vamos ver. Esse aqui. Esse pequeno. Bem pequeno. Não quero dançar. Eu quero gritar. Vamos ver esse aqui. Caraca, todo mundo só sabe dançar, velho. Eu não sei dançar. Será que não perceberam? Eu não sei dançar. De repente ele solta um grito e a gente consegue já recuperar esse ponto. Vamos ver. O outro cresceu ali, velho. Pokémon. Aí, ó. Grito tá de boa. Grito tá de boa. Aê. E olha só. A gente evoluiu com o poder da amizade. O nosso cérebro cresceu. Estou ficando até mais inteligente aqui, ó. Olha só. Estamos mais inteligentes agora. E com um amigo novo. Aí, ó. Quem disse que a gente precisa ser agressivo, né? Não precisamos. Tá chovendo bastante aqui. Enfim. Vamos lá e podemos transformar agora o nosso Rosaliano. Vamos transformar. E aí, qual é que é? Não, não quero. Eu quero aqui, ó. Outra coisa. Ih, cadê a nossa família? Cadê todo mundo? Tem uma galera aqui? Cadê a Rapa? Aqui tá. Beleza. Chega aí. Chega aí. Aí, ó. Eu dei uma dancinha cabulosa. Olha só a dancinha cabulosa. Gostaram? Ela se encantou, ó. Se encantou. Beleza, então. Vamos lá agora. Eu vou transformar aqui o meu Rosaliano. E a gente já volta. Seis horas e meia depois. Aí, pronto. O nosso Rosaliano agora está muito mais monstruoso. Olha só o charme do nosso Rosaliano. Agora sim parece um dragão. Aí, ó. Nosso dragão tiranossauro Rex poderoso consegue até voar um pouco, ó. Aplanar pelo menos. Dá uma levantadinha. Opa. Pelo que parece, o meu pessoal, ele acabou saindo daqui. Espera aí que eu vou chamar aquele ali que tá perdido, coitado. Deixa eu chegar nele ali, ó. Pô. Nos acompanha aí, ó. Vem comigo. Tá dançando aí, ó. Vamos dançar, então. Agora eu sei dançar. Consegui a manha da ginga. Vocês podem ver o meu gingado. Muito bonito. Tá. Vamos seguir reto aqui, ó. Eu acho que é por aqui. Pelo que parece, a trilha diz que é pra cá, pelo menos. Quem sabe, a gente também tenta algumas amizades. Mandar tchau aí. Tchau, galera. Valeu. Abraço aí. A gente vai migrar daqui agora. Rumo ao desconhecido. A novos territórios. Vamos ver se a gente consegue, pelo menos, alcançar o... Olha esses bichos aqui. Vamos tentar uma amizade com eles. Vamos ver qual é que é. E aí, galerinha. Beleza? Tudo bem? Tá dançando? Eu também sei dançar aqui, ó. 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 Minha ginga. Eita, nossa. Gostou bastante. E gritinho pra ti também. Agora eu posso dançar qualquer coisa aqui, ó. Minha dança já agrada. Minha dança mega monstruosa. Vamos chamar esse pequeno aqui. Sai daqui. Que é esse pequeno aqui, ó. Eu quero encantar ele com o meu charme dançarino. Minhas habilidades dançantes. Eita, nossa. O cara deu um grito ali, ó. Quase que não foi. Aí. Beleza. Só mais um agora. Vem tu. Tu mesmo, alfa. Vem. Caraca, é mais difícil, velho. O que tu vai querer? Vai. Tá gritando. A gente grita também aqui, ó. Isso aí eu não sei não. Mas eu sei dançar, ó. Serve? Isso é uma vergonha. Serve uma dancinha básica? Ih, não gostou, velho. Tá bravo. Tá bravo. Não curtiu. Ao gritar eu sei. Agora eu grito aqui, ó. Ó, 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 ó. E já era. Viramos amigo. Modo pacifista aqui. Vou pegar aquele olho ali agora. Conseguimos uma boca, na real. Ué. Eu tô louco ou ele mostrou o olho e apareceu? Ó. Aí apareceu o chifre e mostrou o olho. Eita, nossa. Então tá, né? Tudo bem. Eu tô louco. Não. Consegui por aqui, ó. Que bicho esquisito é esse? Eu vou chegar ali pra dar um oizinho. E aí, galera? Beleza? Que isso, velho. Parece Five Nights. Aqueles animatronics. Valeu, falou. Tô fora. Tá, é por aqui. Eu nem sei mais. Deixa eu ver. Vou dar um grito. É pra lá, ó. Vou chegar aqui de boa. Esses aí são amigos? São amigos. Tudo bem. Eu tenho que exterminar alguma raça também, porque eu tô ficando bonzinho demais. Não é assim que funciona. Os alienos aqui não são bonzinhos. São agressivos. Tô falando de agressividade. Ih, nossa. Olha a cara desse aqui, velho. Parece uns pitibus gigantes. Tô de boa aqui. Só dê passagem. Quero só esse trequinho aqui, ó. Obrigado. Não tem por onde. Vou continuar reto. Eu sempre esqueço. É pra cá? É pra cá. Tô indo, então. Bora. Ah, é aqui do lado, velho. E eu perdi o daço. Peguei aqui, ó. Aqui, consegui mais um. Ali tem mais. Opa. E aí, galerinha. Beleza? Cheguei aqui, finalmente. E aí? O pessoal tá feliz, velho. Não podemos negar. Tá feliz. Aí, o nosso ninho agora está aumentado. Está muito bom. Muito bom. Vamos só. Pera aí. Ah, dá uma cavadinha aqui. E dá uma cavadinha aqui também. Beleza, perfeito. Olha, tem um gravetinho aqui, ó. Vou pegar esse graveto. Vamos. Peguei. Vamos tacar em alguém aqui. Vou tacar nele. Quer ver? Toma. O cara ficou brabo, velho. Porque eu taquei um pedaço de pau nele. Você tem demência? Ô, louco. Olha aquilo. Tá dormindo. Ih, opa. Esse bicho é gigante, velho. Olha só. Ele tá dormindo aqui. Olha o tamanho dele, velho. Parece um gorila mutante. Eita, nossa. Sai fora. Vamos ver esses bichos aqui, ó. Será que a gente consegue lutar com eles? Bom, eu tô em três. De repente a gente consegue. Tá, vou tentar chamar a atenção aqui. Eu tô com fome, então a gente vai ter que caçar. Não tem muito o que fazer. Bora naquele ali que tá de bobeira. Foi. Toma. Vamos bater nele. Vamos bater nele. Morde, morde, morde. Aí, ó. Tá chegando todo mundo agora, velho. Vamos bater nesse aqui. Aí, toma. Morder. Ih, tá chegando mais, velho. Tá chegando mais. Tá chegando um monte. Morde, ataca todo mundo. Ataca todo mundo. Eu acho que a gente vai conseguir. Temos que caçar só mais três. Beleza. Aí, ó. Tamo conseguindo, tamo conseguindo. Aí, ó. Esse aqui tá de bobeirão aqui, ó. Chegou só pra tentar socializar, mas socializa com a minha mão. Aí, conseguimos eliminar. Bora comer. Menos uma raça. Olha, ó. Pera aí. A nossa família tá migrando. Tem uns migrando ali, ó. Eita, nossa. Não sei pra onde o cara foi. Mas, enfim. Ele foi explorar, né? Temos que explorar. Nossa, meteoro, velho. O que é isso? Chuva de meteoro. Ah, tá caindo meteoro. Ui, acertou em mim. Eita, nossa. Minha cabeça, velho. Cadê minha cabeça? Corre, corre. Ah, tá chovendo meteoro. Ui. Quase pegou em mim. Corre, galera. Corre. Que isso? Olha esse espato, velho. Gigante. Aí, acabou? Acabou. Beleza. Acabou os meteoro. Cara, olha esses bichos, velho. Que esquisitaço. É um espatão, velho. Eita, nossa. Eu, hein. Bom, vou ficar aqui junto com a minha família. E, bom, galera. A gente vai ficando por aqui também. Espero que você tenha gostado, se divertido. Por favor, dê seu like, comentário e se inscreva no canal. Caso ainda não for inscrito. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom. Valeu a todos. Até mais e... Tchau. Fui. Até o próximo episódio dos Rosarianos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho